Em Tua Presença O Mistério do Divino Pra Te adorar Deus vivo Contigo o mal que existe em mim Vai se afastar Eu confio a Ti Me ajudar E ao Teu lado está Que eu não vou chorar Escute minha prece Senhor proteja Minha família Senhor proteja O meu lar Proteja minha vida A dos meus amigos Proteja onde vou estar Senhor proteja Minha família Senhor proteja Senhor proteja O meu lar Proteja a minha vida A dos meus amigos Proteja onde vou estar Contigo o tempo para mim Vai parar Instante que não passa Ao meu redor Espero Tua graça Ao passar Ao passar Escute Minha prece Senhor proteja Minha família Senhor proteja Senhor proteja O meu lar Proteja a minha vida A dos meus amigos Proteja onde vou estar Proteja onde vou estar Proteja a minha vida Proteja a minha vida A dos meus amigos Proteja onde vou estar Proteja a minha vida Proteja a minha vida A dos meus amigos Proteja a minha vida Veja onde vou estar Veja onde vou estar Veja onde vou estar Veja onde vou estar Amém